Você sabe quais são os benefícios da resistência cardiorrespiratória? Então, nesse vídeo, eu vou te falar por que você deve começar a fazer atividades cardiorrespiratórias para melhorar a sua qualidade de vida. E eu tenho a certeza, você caiu nesse vídeo, você quer melhorar a qualidade de vida, né? Então, seja consciente o suficiente para chegar até o final desse vídeo, né? Que eu trouxe conteúdo aqui exclusivo. Então, bora lá para o vídeo. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Físio Prev com Guilherme Stelbrink. O Zé está de lado lá, ninguém vai mais lembrar do Zé. O Zé, meu mascote, está ali, ó. Zé, vamos falar, Zé, vou trazer o Zé. Você faz tempo que não aparece aqui nos vídeos, né? É, ô galera, o Zé tem gente que não curte o Zé, né? O Zé é meu mascote aqui do canal. Caso você tenha caído aqui no canal de paraquedas, não é inscrito ou é inscrita ainda, tem muito conteúdo aí. Acredito que temos mais de 700 vídeos. E, Zé, vamos contar para eles que a gente trouxe conteúdo exclusivo aqui do programa Fórmula do Rejuvenescer, certo? Então, se você não assistiu os episódios anteriores, é muito importante que você assista, Zé, porque senão perde a sequência lógica de tudo isso que eu estou trazendo. E agora a gente está falando sobre a resistência cardiorrespiratória. Por que você precisa melhorar isso e o que vai te ajudar na sua saúde, certo? Então, vamos lá para o conteúdo. Já tem uma aula gravada, como eu falei, é um conteúdo exclusivo de um programa que foi pago. Agora eu resolvi trazer ele aqui, Zé, gratuito. Por quê? Porque eu quero conscientizar as pessoas sobre a importância de atividade física, a importância de você ficar livre das dores. É, ficar livre. Você quer ficar livre das dores? Tem que integrar tudo. Não adianta achar que só alongamento vai resolver, né? Não, 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 não resolve, tá? Então, é um conteúdo que eu retirei do programa Coluna Blindada, que é um bônus. É um bônus e se tornou um bônus aqui para você que é meu seguidor aqui do canal. Ok? E se não for, puxão de orelha aí, vamos se inscrever no canal aí. Beleza? E se eu merecer, Zé, o botão do like, segura o dedo aí para não explodir o botão do like. Vamos assistir o vídeo e no final, se fizer sentido, você aí sim explode o botão do like. Então, solta lá o vídeo. A importância da resistência cardiorrespiratória. Nossa terceira parte da aula, continuação do nosso primeiro pilar, do coração. Aqui, vocês vão observar o que que acontece. Lembra da idade biológica e cronológica? A gente tem que desacelerar a nossa idade biológica, para que esse coração não fique trabalhando em altas emoções aí. E aí, um dos aspectos que a gente vai precisar trabalhar é a questão cardiorrespiratória. Por que você precisa ter uma resistência à fadiga? O que quer dizer isso? Aquelas atividades para fazer, atividades básicas de locomoção, ficar com aquela ofegância. Então, o que que é essa capacidade do coração e dos pulmões e do sistema vascular em fornecer oxigênio durante uma atividade física sustentada ali? Então, você precisa ter oxigênio. Muito disso, que a pessoa ficou ofegante, falta ar, é dificuldade, justamente, de troca gasosa de oxigênio. Você está com a baixa resistência cardiorrespiratória. Por isso que é importante você entender por que que você precisa fazer caminhada à corrida, que é básico para você melhorar a sua resistência cardiorrespiratória e, consequentemente, ter vários outros benefícios e evitando várias outras doenças. Vamos lá, falar dos benefícios. Ó quantos benefícios. Ajuda a emagrecer e manter as medidas corporais, o controle do peso. Então, a gente precisa manter o peso e pessoas que precisam emagrecer, é um ótimo recurso você trabalhar isso. A gente tem aqui, ó, embora inicialmente a atividade aeróbica possa causar o cansaço a médio prazo, é possível você conquistar uma maior resistência corporal e perceber a redução da fadiga, conforme eu mencionei. E aí vai auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico, deixando o corpo menos susceptível a doenças virais, como gripes e resfriados. Vai reduzir o risco de algumas doenças crônicas não transmitíveis, como a obesidade, doenças cardíacas, pressão arterial, diabetes tipo 2 e o derrame. Então é muito importante para a prevenção. Ajuda a baixar a pressão arterial e controlar o açúcar no sangue. Então, os alimentos que você come dão um pico de glicose e aí faz seu pâncreas produzir mais insulina e é o que realmente favorece o aparecimento daquela gordurinha localizada e a incidência de diabetes aumenta. Então tem que queimar esse açúcar aí que tá caindo na corrente sanguínea. Aumenta o fluxo sanguíneo para todas as partes do corpo. Então é um aspecto circulatório. A gente tem que fazer esse coração trabalhar de uma forma frequente, mais equilibrada, dando desistimos ali e não ficar na zona de conforto. E isso é o grande desafio aqui, você superar essa ofegância. Muitas vezes você vai querer desistir no meio do caminho, mas você precisa melhorar essa resistência à fadiga. E por último ali, fortalece os músculos, ajudando a manter a mobilidade à medida que os anos vão passando. E o desempenho das atividades de vida diária, o que quer dizer isso? Trocar de roupa, se locomover, agachar e levantar do vaso, higiene pessoal, se vestir mesmo. Independência, AVD é atividade de vida diária. A gente precisa ser independente. E aí, qual que é a sua projeção de vida para o seu envelhecimento? O que está fazendo no seu presente como você vê daqui 10, 20 ou 30 anos? Como que você vê essa perspectiva? Qual que é a sua projeção no envelhecimento? Você já parou para pensar? Ninguém fala assim, ah, como que eu vou ser daqui 10, 20 anos? Então, comece a ter essa perspectiva que você vai olhar lá pra frente, que não é a curto prazo. Isso aqui é um projeto de vida. É um propósito maior. A gente vai falar isso na hora que a gente chegar na fase 2. É, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui. E a gente finalizou a parte do coração. Agora nós iremos para o nosso terceiro pilar, que é o intestino. O intestino influencia, que é o segundo cérebro do corpo, para não dizer que é o primeiro, né? Mas tem uma grande influência. Se o intestino não estiver funcionando bem, vai dar desequilíbrio e vários problemas aí no seu corpo. E deixa nos comentários aqui embaixo, se fez sentido para você, esse conteúdo que eu trouxe aqui, de uma forma gratuita. E caso você queira o conteúdo todo ali, associando os exercícios, opa, coluna blindada ali, ó. Não, vamos colocar na descrição. Na descrição, no primeiro comentário, fica o convite, ok? E se fez sentido, compartilha e explode o botão do like. E te vejo no próximo vídeo, que nós iremos abordar sobre o terceiro pilar, o intestino. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.